O final de Boku no Hero causou um alvoroço absurdo na fandom, como qualquer outro final de Sony, e gerou várias opiniões polêmicas sobre o final da trama. Mas será que o mesmo capítulo, escrito um pouquinho, um pouquinho de forma diferente, dava pra dar uma aura muito melhor para o desfecho de Deku e os demais? Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero, do último capítulo de Boku no Hero. Sim, pessoal! Vamos então aqui fazer um exercício sobre como consertar, ou se dava pra consertar, o final de Boku no Hero com apenas algumas mudanças, sutis mudanças no roteiro do último capítulo. A gente vai fazer ainda um vídeo falando só sobre Boku no Hero, o que foi esse universo, a maneira como eu sou grato ao Correi Horikoshi, eu abordei Boku no Hero por 6 anos. Onde que eu fui tomar noção e falar, caraca, 6 anos abordando essa obra? Então eu tenho muito a agradecer ao Correi Horikoshi, mas aqui nesse vídeo a gente vai fazer um exercício sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você compartilhar e reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E se você quer correr aí para tentar completar a sua coleção de Boku no Hero, de mangás de Boku no Hero ou qualquer item de Boku no Hero, você pode comprar através dos nossos links na Amazon. E assim você pode nos ajudar com aquela comissãozinha. Sabe aquela comissãozinha que você não paga mais nada por ela? Você compra através dos nossos links e nos ajuda a manter o canal do Geek Brasil. Vamos lá, vamos aqui então falar sobre a ideia de tentar melhorar esse final com os intuitos apresentados para nós pelo capítulo 430. A gente vai pegar essas ideias do Correi para esse final e vamos trabalhar também com algumas questões que os fãs sentiram falta, que os fãs sentiram falta nessa abordagem que eu achei muito interessante. E outra coisa, tem duas vertentes também nessa ideia. O primeiro é que eu não estou fazendo esse vídeo para tentar convencer quem gostou sobre que esse final é um final ruim. Eu não estou fazendo isso nesse vídeo. Nesse vídeo a intenção não é essa ainda, tá? Depois eu ainda vou lançar um vídeo falando mais sobre esses pontos, as questões e do porquê que eu achei que esse final realmente é uma afronta aos fãs de Boku no Hiro na maioria ali que estavam esperando uma grande questão relacionada ao começo da história. Mas, como eu disse, esse final... Na verdade, não nesse final, né? Mas esse vídeo não é com essa intenção. Como eu disse, esse vídeo é para tentar organizar e tentar meio que, tipo assim, entender aquilo que o Correi planejou desde o começo. Tentar entregar aqui o conceito sobre como o Correi planejou isso desde o começo. E que, basicamente, é um exercício de imaginação. Então, já fica ligeiro aqui que é um exercício de imaginação. Então, não estou tentando mudar nada porque eu não posso fazer nada para mudar alguma coisa. E é claro que esse vídeo também é a minha opinião, tá? Esse vídeo é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente do que eu vou falar, só deixar aqui nos comentários para a gente abordar um pouco mais sobre esse tema. Então, vamos para o final by LP, né? Vamos para o final aqui produzido aqui by LP. O primeiro ponto que eu acharia interessante é o Deku acordando, indo para a Wei e no caminho deixando o seu filho ou sua filha na escola e se despedindo da Uraraka. Eu acharia isso bem legal, fazer com que a Uraraka e o Deku ficassem juntos no final. Um conceito realmente interessante para essa ideia, né? Ter ali o fato dos dois personagens terem ficado juntos porque era algo que a gente estava esperando. O Uraraka, então, diz para o Deku não se esquecer que mais tarde eles vão comemorar o aniversário do Deku juntos. Eu acho que é uma ideia interessante abordar ali do fator do aniversário do Deku, ter ali uma certa desculpa para algo que eu vou abordar mais para frente nessa ideia e ter também essa expectativa sobre o aniversário do Deku e a maneira como tudo isso pode mudar a partir daquele momento. Porque o aniversário é o quê? É um simbolismo de um renascimento. Renascimento, você está ali renascendo todos os dias que você completa anos porque aquele momento é o dia que você veio ao mundo. A gente também tem uma ideia bem interessante que a Uraraka também segue com o seu trabalho com individualidade. Isso foi uma das melhores coisas desse final porque a luta dela contra a Toga não foi algo à toa. Simplesmente ali mudou a perspectiva da Uraraka de tentar enxergar no universo, no mundo, no Japão individualidades que podem melhorar a qualidade de vida dos japoneses e ao mesmo tempo trazendo um propósito para cada individualidade diferente que ela acha. Como o Deku acabou apresentando para nós, pelo Dai, ali no capítulo 430. Então é uma abordagem muito interessante e é uma das coisas bem legais sobre o final ali da personagem. Pena que a gente não viu o começo que eu estou abordando aqui pelo menos na minha visão sobre a personagem ter ficado com o Deku nessa perspectiva. Outro ponto que eu manteria é o Deku sendo um professor. Eu não vejo nenhum problema do Deku ser um professor. Desde o começo o Deku ele é um cara teórico. Ele é um cara que faz anotações, é um cara que visualiza individualidades, consegue enxergar de longe os pontos fortes, os pontos fracos de cada personagem, de cada herói e também de cada vilão. E não é porque o cara é um professor que ele vai se tornar um profissional. Muito pelo contrário disso, não vai se tornar um profissional fracassado. Não, cara. O cara é um professor. Se ele é um professor, ele vai fazer uma diferença na sociedade. Se eu estou aqui é porque é um professor acreditando em mim. Se você está aí do outro lado, é porque tem um professor acreditando em você. Professores são isso na base da sociedade. E é claro que o Aizo mesmo já mostrou para nós que professores também podem ser absurdos no universo de Boku no Hero. E ele não deixou a desejar em nada, quanto relacionado ali ao combate. Em várias sagas em que o Aizo Sensei esteve, mediante os confrontos e as batalhas, a gente observou essa evolução ali do personagem e a maneira como ele foi ajudando também os alunos a se enxergarem a mais ali como heróis. Nós poderíamos ver aquela cena dele no começo do capítulo, falando com o Kota e explicando um pouco mais sobre o que o Deku atual teria aprendido ali na morte do Shigaraki. A forma como o Deku, de oito anos no futuro, teria aprendido todas essas questões importantes sobre o heroísmo juntamente com o Shigaraki. Aquilo que havia acontecido com o vilão. Nós então teríamos essa sequência de quadros revelando o que aconteceu com os demais personagens e ao mesmo tempo o One for All desaparecendo, a maneira como eles foram vivendo as suas vidas, fazendo provas e tudo mais. Mas eu acrescentaria mais dois quadros aqui. O do Deku casando com a Uraraka e ao mesmo tempo o filho do Deku ou a filha do Deku nascendo. Eu acho que esse ponto é importante para que o Deku não passasse uma imagem no final de solidão. Que ele passou oito anos vivendo sozinho ao lado da sua mãe. Eu acho meio que tipo assim piegas essa parte. Porque o Deku, ele é ali o protagonista da história. Se ele é o protagonista da história e ele conseguiu meio que consolidar a base do seu sonho para que as pessoas pudessem mudar, é importante o Deku ter um pouco de mudança. Ele se tornou, basicamente ficou oito anos vivendo a sua vida da mesma forma como no começo do mangá. Não há uma mudança. Então casar com a Uraraka e ter um filho existe uma mudança ali para a trama. E isso é algo consciente trazido para nós desde o começo de Boku no Hiro. E é por isso que é uma das coisas que mais me incomodam neste capítulo 430. É claro que essa cena do Deku tomando um puxão de orelha do Aizua também deveria existir. Porque a gente está observando que ele se tornou um adulto. O adulto tem responsabilidades. Ele está formando novos heróis. O Aizua está pegando o pé dele. Está ficando até meio que frustrado aqui, chateado. Quem nunca tomou o esporro do chefe, né? Então tipo assim, você fica adulto e você toma as esporros ali do chefe. Faz parte da vida. Então eu acho essa parte até mesmo interessante. Aí a gente observa o Deku retornando. O Deku estaria retornando para a sua casa para celebrar a sua festa de aniversário, né? Tomando esporro ali do Aizua no dia do seu aniversário. Seria fenomenal para mostrar como o Aizua ele tem realmente uma moral com o Deku. E ele vai observando os seus amigos crescendo como heróis na sociedade. Como a gente vê aqui também ali o fato do Kirishima, o Tokoyami, todos esses personagens crescendo como super-heróis e ele andando, voltando para casa. E no meio ali da andança do Deku nós poderíamos ver uma estátua sua ao lado do All Might em um caminho. Uma estátua do Deku aqui ela é extremamente importante. Ah, LP, mas isso aí não tem nada a ver. Calma que eu vou explicar. Aqui nesse momento a gente podia observar uma cena de um pai explicando para o filho de quem eram essas estátuas. E a diferença do simbolismo entre elas. A forma como a estátua do All Might tem o simbolismo e a estátua do Deku ao lado do All Might tem outro simbolismo que se complementam. E por que eu bato nessa tecla que é necessário uma estátua do Deku? Porque assim como a estátua do All Might representa o eu estou aqui como uma imagem para assustar ali os bandidos, os vilões, a estátua do Deku representaria o nós estamos aqui. É importante visualizar que esse é o efeito da mudança da sociedade em Boku no Hero de que não é uma pessoa que vai salvar a sociedade mas um conjunto de pessoas que vão mudar a sociedade. E a estátua do Deku é exatamente para esse propósito. A estátua do Deku ao lado do All Might tem que estar ali por causa desse propósito. É por isso que o nosso mundo possui estátuas, olha só. As estátuas elas são erguidas como monumentos para não esquecermos de certas coisas que aconteceram na nossa sociedade. Sejam elas ruins ou boas. As estátuas elas estão aqui para que a gente não repita os mesmos erros do passado ou para que a gente repita os acertos do passado no futuro. Se lembrando sobre aqueles caras o que essas pessoas fizeram. a estátua do Martin Luther King não está lá à toa. Ela não está ali em certo lugar à toa. Ela está lá para um propósito porque ele tinha um sonho. Essa é a base de uma estátua para trazer ali um propósito e uma ideia mediante isso. Então é por isso que era importante ter uma estátua do Deku nesse lugar para que as pessoas soubessem o simbolismo que ele carrega. De que nós estamos aqui. Todos agora trabalham em conjunto para manter a sociedade funcionando de uma forma muito melhor. E essa fala do Dai até mesmo mostra exatamente isso. A gente observa que tem duas coisas importantes sobre essa fala dele que é a primeira que as pessoas não sabem mais a importância dos heróis como Deku e All Might a forma como as pessoas estão perdendo um pouquinho mais sobre essas explicações o que eu não acho que seria legal. Teria ali uma connotação um pouco mais interessante do pai conversando com o filho explicando as diferenças das estátuas e porque elas estão ali no meio da praça e até mesmo o próprio Dai não acredita que o Deku era real. Você existe de verdade? Esse é o questionamento ali do Dai. Então se o Dai não acredita que o Deku ele existia de verdade então meus amigos aqui nós temos um problema. Nós temos um problema porque a gravação aconteceu a live foi transmitida para o mundo mas mesmo assim as pessoas acreditam hoje que o Deku ele é uma lenda. Não sei se o Dai estava exagerando uma figura de hiperbole aqui mas o ponto é colocado para o trabalho com fatos e o fato no capítulo está dizendo que o Dai duvidava da existência do Deku até mesmo ali achava que ele fosse uma lenda que lutou na guerra e depois simplesmente desapareceu e depois não fez mais nada. Por isso que era importante a bendita da estátua do Deku ali. O Deku então encontra o Dai e ele incentiva o garoto a ser um super herói. Ele acaba incentivando as mesmas palavras que o All Might disse para ele ele acaba incentivando o garoto mesmo ele tendo a habilidade de tirar ali pratos do cabelo. Ele fala até mesmo sobre o Mineta acho isso interessante o Deku mostrando ali para o Dai sobre que ainda há uma perspectiva e que ele pode se tornar mesmo um herói como os heróis do passado. O Deku então chega em casa para celebrar o seu aniversário com o Raraka e o seu filho só que quando ele chega lá todos os alunos da turma A aparecem no aniversário do Deku de forma surpresa. Aí você arruma para nós uma desculpa para que todo mundo esteja no mesmo lugar. A gente observa o Kota a Eri e o All Might estando no mesmo lugar para celebrar o aniversário do personagem. E dessa forma o All Might acaba entregando a mala para ele com todo o equipamento. Todo equipamento ali de tecnologia que se baseou principalmente nas individualidades que o All Might criou para que lutasse contra o Alpha 1 esses oito anos de aprimoramento do tecnológico e tudo mais e ainda assim a gente poderia ver essa evolução e essa questão muito interessante sobre este equipamento. O filho do Deku ali com a Raraka poderia ficar atormentando o Bakugou no fundo o tempo inteiro do aniversário ser meio que tipo assim uma quebra de paradigma sendo realmente a piada o alívio cômico dessa cena enquanto o Deku está chorando o filho do Deku está subindo na cara a filha do Deku está subindo na cara do Bakugou bagunçando o cabelo fazendo um inferno ali na mente do Bakugou para que ele pague por todos os bullying que ele acabou causando no Midori eu amaria essa interação de um filho ou de uma filha do Deku ali com o Bakugou bagunçando o cabelo dele mexendo ali colocando o dedo no nariz seria realmente algo muito interessante sobre essa questão legal de ver o Bakugou pagando por tudo que ele fez ali para o Deku e o Deku explicaria que o pai da Melissa acabou produzindo armadura com os estudos que obteve na batalha contra o Alpha 1 as individualidades e tudo mais aí o Deku ficaria todo feliz todo mundo estaria ali celebrando o pessoal começaria a cantar parabéns mas no meio do parabéns o All Might acaba recebendo uma ligação do Hawks dizendo que precisava de uma ajuda com uma missão e dessa forma todos os alunos da turma A sairiam ali do aniversário junto com o Deku prontos para mais uma missão prontos para mais uma grande missão aí o Deku iria ver lá o Shigaraki esse fantasma do Shigaraki se lembrando de que o mal ainda está espreita da sociedade e dessa forma viríamos ele novamente juntamente com a galera toda juntamente ali com a Oraraka indo ali resolver mais uma missão caraca eu acharia sinceramente olha só eu praticamente não mudei quase nada só acrescentei o Deku casado com a Oraraka e também ali com o filhinho e já mudou muita coisa sobre a perspectiva final do personagem as coisas apresentadas ali pelo autor você pode achar até todo esse final ruim também mas aí não tem salvação mesmo aí é uma coisa que é uma opinião particular sua e está tudo bem você achar ruim também todo o conceito elaborado sobre esse final mas eu acredito que toda essa reconstrução todo esse exercício imaginativo faz sentido principalmente no Deku para ficar com a Oraraka no final isso vai render um vídeo próprio aqui no canal em um outro momento eu vou abordar sobre esse assunto porque a Oraraka é construída toda baseada no Deku e ela não ficar com ele no final é realmente algo bem chato para os fãs que estavam esperando esse momento e o outro é o pilar do Deku como uma nova sociedade o Deku ser esse pilar essa representação de que nós estamos aqui todas as pessoas estão aqui começou como eu estou aqui e aí se tornou nós estamos aqui o Deku seria essa representação esse novo pilar para a sociedade com as ideias apresentadas pelo correio mesmo dá até mesmo para deixar o final bem mais suave e até mesmo o aniversário daria uma justificativa do porquê todos estarem pertos bem no exato momento em que o Deku recebeu ali a sua maleta mesmo com todo mundo com as suas agendas sempre lotadas agora todo mundo resolveu ali arrumar um tempinho na agenda para entregar a maleta para o Deku e pular para o ar como se acontecesse nada ficou meio piegas essa parte eu acho que se tivesse uma celebração um aniversário teria uma justificativa um pouco melhor e o seu final eu acabei fazendo um exercício imaginativo aqui com vocês mas eu quero saber também o seu final como seria o final de Boku no Hero para você como você imaginou aceitou bem esse final de Boku no Hero não está querendo muito pensar sobre esse final deixe aí o seu comentário se você também não curtiu deixe aqui também o seu comentário a gente pode obinar aqui falar sobre as suas opiniões debater um pouco mais sobre as suas opiniões mas só respeite o coleguinha tá só respeite o coleguinha que mandar o seu comentário porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode discutir sobre esse final de Boku no Hero e tem bastante coisa para a gente abordar ainda sobre esse desfecho desse querendo ou não um grande mangá não eu já não